Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Hoje vamos fazer um doc sobre TV E hoje iremos falar sobre a TV Excelsior Mais conhecida como TV do Mário Wallace Simonson Ou a TV que foi caçada pela ditadura militar Da época do presidente Emilio Carrasco Azul Mertz Inclusive aqui na minha cidade O presidente Mertz E tinha uma propriedade E aqui que morava o seu irmão Ernesto Sim, é verdade Pesquisa no Google Ele nasceu na cidade de Zinha Mais especificamente ele nasceu em Bagé E eu nasci aqui Na cidade onde eu moro do Petrito E aí Mas esse doc sobre TV vai falar sobre a TV Excelsior mesmo Vamos falar É um doc bem rápido Vamos falar sobre o começo A crise E o fim Em 1960 foi fundada pelo empresário e político Mário Wallace Simonson A televisão Excelsior Bem Vamos recapitular alguns negócios Wallace Não, Mário Tinha alguns outros negócios Tipo A Pan Air Uma empresa de aviação Obviamente E alguma indústria de café Espalhada por aí É Mario Wallace e Simonsen Era a minha Que Tinha uma posição de esquerda Bem Agora vamos falar sobre o início No começo A TV Excelsior não tinha muita audiência Mas Foi aí que a Excelsior Um tempo depois Revolucionou Fazendo O conceito de Novela de Cinco capítulos Por semana Assim Segundo um capítulo Terço um capítulo Quarto um capítulo Quinto um capítulo E sexta outro capítulo Sim Foi a Excelsior Que fez isso E a Globo Só copiou O que quer dizer Que a Excelsior Era uma Globo Da década de 60 É É por aí Por aí Tá A Excelsior Fez história E também Ficou marcada Pelos seus mascotes Paulinho E Ritinha Feitas por uma produtora Se não me engano Daqui mesmo Do Brasil A Excelsior Com o tempo Conseguiu Com as afiliadas Por exemplo Em 1962 Conseguiu A TV Gaúcha Propriedade De Maurício Sirotsky Sobrinho Você deve conhecer Essa TV Gaúcha Como um outro nome Eu acho Que você conhece Mais pelo nome De RBS TV Que É o nome oficial Da TV Gaúcha Desde o ano De 1960 Não 1983 Mas o nome RBS Já existia Sob o grupo RBS Desde a década De 1950 É por aí É por aí Anos depois A Excelsior Entrou numa crise E uma guerra Com a ditadura militar Mas o Alex Simonsen Foi pra França Morreu na França Aí o que houve A ditadura militar Começou a afetar A Excelsior Da época do governo Se não me engano Aquele era o governo Castelo Branco Aí Anos depois Com a chegada do governo Costa e Silva Aí que A coisa Começou a ficar séria Com o Brasil Ame o ou beijo No caso O Simonsen Anos antes Preferiu Teixar Aí o que aconteceu É Mais especificamente A Excelsior Começou a fazer Um jornalismo Vanguarda Um jornalismo Sério Aquele jornalismo Que você só via No programa Cadeia Com Luiz Carlos Alborguete Aquele famoso Da Vender uma fita Por 200 reais Ah Você sabe o que Bem Mas continuando Em 1980 Não 70 Ah O bicho Começou a pegar Ah Os funcionários Queriam pegar O controle Da Excelsior E tinha uns Que até mesmo Queriam fundar A fundação Excelsior Só que você sabe Da época O governo militar Não queria passar O bastão Em vez de tratar Em vez de tipo Transformar Em estatal O governo Fez o que Matou A Excelsior Por completo E É Eu tenho vergonha De falar Em público Mas A Excelsior Se você notar Agora Vamos falar Algumas curiosidades Vocês sabiam que Na verdade Eu acho que todo mundo Sabe que Se você prestar Com bastante atenção No No símbolo No símbolo da Excelsior Você vai ver Que Parece aquelas câmeras De lente tripla Se lembram Daquelas Tipo Lá da RCA General Electric Você sabe o que Isso é uma curiosidade Bem legal E você Se vocês gostaram Comenta aí E Se inscreva É Tudo O que você Precisa Para ver Mais alguns Docs Como este De 6 minutos